5ª edição do Boteco do Cabelo e nós marcamos presença. 5ª edição do Boteco do Cabelo, este ano de casa nova, aqui no Bifê Manoel Carlos, está tudo lindo, uma delícia, eu estou ao lado da Eliana e do Manoel, deu trabalho Eliana. Nem um pouco, foi muito praticante trabalhar com a Iris, com o Luciano, pessoas maravilhosas, a festa está bonita, a gente está com o coração aberto, recebendo tantos convidados, querendo ver todo mundo muito feliz, aproveitar a festa e realmente está muito bonita. Manoel, você recebe o ano inteiro festas glamourosas, formais, Boteco é bom também, né? Gente, vai ser um Boteco do Cabelo, totalmente diferenciado, teve um pessoal aí dentro, como é bonito, um pessoal diferenciado, comida diferenciada, a festa é muito legal, quem não veio, perdeu. Eliana, e a casa aqui está aberta o ano inteiro, recebendo as pessoas? Sim, desde o casamento, 5 anos de formaturas, corporativa, empresarial, estamos aqui de praças abertas para receber todo mundo. Bom, gente, obrigada, e boa festa, vem lá. Tchau. Bom, depois de meses de muito trabalho, hoje é dia de colheita, né, Iris Luciano? A festa está uma delícia, cheia de gente amiga, todo mundo dançando, se divertindo. Está de jeito que você sonhou, Iris? Graças a Deus, tá? Está muito bom, esse ano se superou, e acho que ano que vem vai ser ainda melhor, mas esse ano a gente está muito satisfeito, Malu, então arrasa, todo mundo se divertindo, comendo muito bem, vocês estão perdendo, quem não veio, perdeu, porque está maravilhoso. Bom, quem não veio, agenda para o ano que vem. Mas um evento desse não se faz sozinho, né, Luciano? Você teve vários parceiros, vários amigos. É isso aí, Malu. E quem faz nada sozinho, não é verdade? E eu tenho só de agradecer a parceria de várias empresas, amigos, a você, essa parceria. Então, isso aqui não tinha abandecido sem vocês. E o Manuel Carlos, parceirão, né? Maravilhoso, ele é incrível, comidinha 10, gente, isso aqui é um sonho, e graças a você também isso está sendo possível, você está com a gente desde o início, e assim, tudo isso está acontecendo por você, pela Thais, pelas pessoas que são nossos parceiros hoje. Então, gente, quer agradecer alguém? Bom, eu agradecer a todas as pessoas que vieram, aos nossos parceiros de novo, ao Manuel Carlos, por ter cedido esse espaço lindo, a você que está fazendo essa cobertura perfeita aqui, hein? E essas, todas as empresas, amigos, e as pessoas que estão aqui, e a ele lá em cima, né? Adeus. Até o ano que vem, né? Até o ano que vem, espero você que não vem. E agora eu estou aqui com o Damino, com o Claudio, com o Eric, que são da Sem Valizes, que está pelo terceiro ano junto com o Deco. Vale a pena, tá com eles, né? Terceiro ano consecutivo, o Deco no cabelo, né? E Claudio, a festa cresceu, né? Você tem acompanhado o crescimento dela. Maravilhosa festa, nossa, muito linda, muito maravilhosa, um bom gosto. Achei assim, 100%, maravilhosa. O ano que vem será melhor ainda, tenho certeza. Danilo e a Sem Valizes, ponta firme. O Luciano e a eles estão de parabéns no evento, um evento diferente e maravilhoso. Vamos falar um pouquinho tudo, o que é a Sem Valizes? A Sem Valizes hoje está no mercado nacional e internacional, já graças a Deus, com mais 60 itens, tá? Tudo para o cabelo feminino e masculino também, tá? Cobre profissional, só para salão, tá? Para salão. Que é o nosso gancho de mercado. 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 Que é o nosso gancho de mercado.